Durante os meses de setembro e outubro, estudantes de comunicação da região de Curitiba participaram do estágio de assuntos militares. Os estudantes puderam conhecer um pouco sobre a estrutura e a comunicação do Exército Brasileiro. Os participantes também tiveram a oportunidade de conversar com representantes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Paraná sobre procedimentos de negociação. No estágio de assuntos militares, alunos de comunicação aprendem sobre as ações da 5ª Divisão de Exército. Mais de 100 docentes e discentes das universidades realizaram diversas atividades práticas no estágio de assuntos militares. Nas quatro edições, eles participaram de uma pista de orientação, instrução de camuflagem e também puderam almoçar a ração operacional do Exército Brasileiro. Aprendi, aprendi que eu não conhecia nem 5% das informações sobre o Exército, então foi muito bom para mim para poder conhecer como funciona também em relação ao meio de comunicação no Exército e também como poder trabalhar como jornalista em situações de risco e tudo mais. Os acadêmicos e professores acompanharam demonstrações de armamentos letais e menos letais. O objetivo é que eles saibam os efeitos e como se comportarem com fitos que eles estiverem sendo utilizados e desta maneira proteger suas vidas e dos seus colegas de profissão. Toda vez que eu passo por uma situação como essa, uma instituição como essa, eu digo, nossa, tinha que ser obrigatório, realmente. Eu estava conversando com um militar também, e falei, puxa, muitas vezes na mídia, muitas vezes não, a gente na mídia vê praticamente só as notícias ruins. A gente não vê todo o trabalho técnico, todo o conhecimento, todo o preparo. Então, se é para você falar alguma coisa sobre o assunto, precisa conhecer, precisa ouvir os dois lados para você formar a sua opinião. Então, eu, sempre que eu venho uma experiência como essa, eu volto para a faculdade, pego os alunos do corredor e digo, você precisa passar por isso. Foi emocionante, foi muito diferente, porque a gente tem toda a base do que a gente vai ter na vida mesmo, com a experiência com o gás lacrimogênio, um pouco do exército brasileiro. A gente sabe o que está protegendo o nosso país, o porquê que eles estão fazendo isso. Então, eu achei muito bacana mesmo. O EAM tem o intuito de trazer a comunidade acadêmica para dentro da instituição, e que os futuros formadores de opinião interajam e vivenciem as rotinas militares. Eu achava que eu conhecia o exército, já tinha visto algumas aplicações do 7 de setembro, mas nada do que eu vi aqui, eu tinha noção do que era da imensidão, do quanto da atuação do exército, em todas as áreas que ele atua, a grandiosidade, a quantidade de pessoas envolvidas no exército, e principalmente o papel do exército na nossa soberania de uma maneira mais prática. E, lógico, vivenciar o dia a dia de vocês aqui, soldados, tenentes, coronéis, é muito interessante, porque a gente não tem noção do quão sacrificante é já o uso da farda em si, né? Então, todas essas coisas fazem a gente repensar o quanto a gente deve apreciar e respeitar o exército brasileiro. O estágio de assuntos militares foi promovido pela 5ª Divisão de Exército. O objetivo era que os alunos e professores conhecessem o exército brasileiro, entendessem as suas particularidades e a rotina das organizações militares da 5ª DR. Exército brasileiro, braço, voz, liga!